Quero ver comigo aqui, vamos ver se a galera tá por dentro Um amor que acabe o meu sofrer Um xadar pra mim do meu jeito assim Que alegre o meu viver O que falta eu sinto de ninguém O que falta eu sinto de ninguém O que falta eu sinto de ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer Mas não te adoro pra mim do meu jeito assim Que alegre o meu viver O que falta eu sinto de ninguém 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 Mas não te adoro pra mim do meu jeito assim Que alegre o meu viver O que falta eu sinto de ninguém É, bichão da bunda